E aí gente, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui pra tirar algumas dúvidas de alguns exercícios ali Na verdade de um exercício específico de alguns alunos que estão me mandando lá no fórum, tá? Então, se liga aí O exercício é esse aqui, ó Se eu não me engano tá lá na página 60, tá? Ele envolve os números inteiros em expressões numéricas, né? Então assim, não vai dar tempo de resolver todos aqui, tá? Mas eu vou resolver pelo menos 3 Vou fazer esse daqui O f E o h, tá bom? Então beleza Indo já pro primeiro ali, ó A gente tem lá o módulo de menos 4 vezes 3 Mais 25 dividido por menos 5 Então a primeira coisa que a gente precisa saber É em que ordem Que eu começo fazendo uma expressão numérica, né? Lembra, eu preciso começar pela multiplicação e divisão E depois adição e subtração Certo? Só que também Eu tenho que respeitar Quando eu tenho parênteses, chaves, colchetes Esse tipo de coisa também, né? Começa pelos parênteses Depois vai pra chaves Depois vai pra colchetes Oh, desculpa Começa pelo parênteses Depois vai pro colchetes Depois vai pra chaves Então vamos ver, ó O que que tá acontecendo aqui Bom A gente tem O módulo De menos 4 vezes 3 Bom Isso daqui Eu preciso descobrir que número que tá lá dentro Pra depois tirar o módulo Certo? E aqui, ó Eu tenho também uma divisão Eu já posso começar Por esses dois, né? Porque eu tenho duas coisas diferentes Ligadas por uma adição aqui, ó Então não vai interferir um resultado do outro, tá? Então aqui Primeiro Menos 4 vezes 3 É a regra de sinal, né? Menos 4 negativo 3 positivo Pela regra de sinal Isso daqui vai dar um número negativo 4 vezes 3 12 Então aqui, ó Eu tenho o módulo De menos 12 Tá? Copio mais E aqui eu já posso fazer E efetuar É... Essa divisão 25 Dividido Por menos 5 Bom Primeiro Vou abrir o parênteses Porque eu tenho que determinar o sinal 25 dividido por menos 5 Vai dar Menos Opa Menos 5 Fecho parênteses Pra não grudar um sinal pro outro aqui, ó Beleza? Bom, fechou Agora eu vou eliminar o módulo E eliminar os parênteses O módulo de menos 12 Lembra? É a distância desse número até o zero A distância é sempre positiva Então O módulo de menos 12 Vai ser 12 positivo Aqui Eu tenho que fazer a regra de sinal Esse mais aqui fora do parênteses Significa que eu só tenho que copiar O sinal que tá lá dentro Não muda nada, né? 12 menos 5 E aí eu efetuo Essa subtração aqui 12 menos 5 Costuma-se 7 Beleza? Então primeiro aí respondido Vamos lá Pra letra F Bom, a gente tem essa expressão aí Parece ser gigantesca Mas não tem nada de mais também Nós temos Todos os números estão entre parênteses Só que Eu não tenho nada pra resolver Dentro de cada parênteses Então Vou prestar atenção primeiro Nas operações E aqui eu percebo Logo de cara Que eu tenho duas multiplicações Tá? Elas estão separadas Por um sinal de menos aqui Então eu posso efetuar elas Porque uma não envolve Não se envolve na outra, né? Mas vamos começar lá Pelo comecinho Esse menos 5 Esse Parênteses do menos 5 Não serve pra nada, né? Porque Não tem nada antes dele Então eu vou copiar ele aqui Já sem o parênteses Fechou? Aí Copia o mais Abre parênteses Vamos ver Qual que vai ser o sinal Desse menos 3 vezes menos 4 Bom, menos com menos Continua Costuma ser mais, né? Menos 3 vezes menos 4 Mais 12 Beleza? Copia aquele menos ali E vamos fazer a mesma coisa Aqui na multiplicação Do menos 10 vezes menos 2 Menos com menos mais 10 vezes 2 20 Ok? Agora a gente vai efetuar A regra De sinal Pra eliminar Esses parênteses aqui, ó Copio o menos 5 Mais com mais Continua sendo mais E quando eu tenho Menos fora do parênteses Isso tem que vir A ideia de oposto Na sua cabeça, né? O oposto de quem tá lá dentro O oposto de mais 20 Quem quer? Menos 20 E aí Vou efetuar aqui Na ordem que aparece mesmo Tanto faz Ou eu posso juntar Os negativos Tanto faz, tá? Eu vou fazer na ordem O menos 5 Mais 12 É... Como se eu tivesse 12 E tô devendo 5 Vou ficar com 7 Positivo Copiei o menos 20 E aqui, ó Como se eu tivesse Devendo 20 E pagasse 7 Vou continuar Devendo 13 Beleza? Então, menos 13 Resposta da F Agora H H é gigantesca também Mas se você souber O que você tem que fazer A ordem que você tem que fazer De boa, tá? É... A gente tem uma divisão Aqui no meio Porém A gente não sabe O que a gente vai dividir Por quê? Porque tem um monte de coisa Lá dentro do primeiro colchete E do segundo colchete, né? Então, primeiro Vamos resolver Tudo que tá lá dentro Lá dentro A gente tem No primeiro colchete ali, ó A gente tem esse Mais 23 Que tá entre parênteses Mas não precisava Então É... Eu vou escrever ele aqui Sem parênteses E aqui Eu tenho que fazer a regrinha, né? Mais com menos Vai ficar menos Então eu vou ficar Vou escrever aqui 23 Menos 5 Já eliminei os parênteses Agora No próximo passo Eu vou eliminar os colchetes, tá? Mas antes disso Vamos dar uma olhada No outro ali, ó A gente tem 12 menos Mais 3 Vezes menos 2 Bom, a gente tem Uma multiplicação aqui, né? É... É por aqui que eu tenho Que começar, certo? Então, menos 3 É... Não, mais 3 Vezes menos 2 Vai dar Menos 6 Certo? Mais 3 Vezes menos 2 Regra de sinal Mais com menos dá menos 3 vezes 2 6 Beleza É... Agora vamos Pro próximo passo Eu já posso aqui 23 Menos 5 Vai dar quanto? Vai dar 18 Positivo, né? Eu não preciso colocar ele Entre colchetes Por quê? Tá sozinho lá Começa com ele É... Não tem problema nenhum Eu tirar Esses colchetes, né? Então vai ser 18 Dividido Pelo quê? 12 menos Menos 6 Bom Menos com menos Vai ser mais Vai virar mais, né? Lembra O oposto de menos 6 Vai ficar mais 6 E aí? 12 mais 6 Eu já vou efetuar Essa Adição aqui 12 mais 6 Com Fica 18 E 18 Dividido por 18 Costuma ser 1, né? Tá aí A resolução Desses exercícios, tá? Então, veja bem Se você tá se confundindo ainda É porque você não tá Lembrando das ordens Que você tem que obedecer Pra expressões numéricas Começa lá Pelas operações Dentro dos parênteses Respeitando a multiplicação E divisão Antes da adição e subtração E assim Você vai fazendo Certo? Bom, beleza Não se esquece De continuar Deixando lá no fórum Os exercícios Que vocês estão fazendo Que vocês estão Enfrentando Uma maior dificuldade Pra eu poder Resolver Se você curtiu O esquema Desse vídeo Comenta Aqui embaixo Também Que você gostou E se você não gostou Não comenta nada Por favor E lembra, né? De sempre Clicar Nesse daqui E esquecer Esse Aqui Beleza? Beleza?